Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 27 de maio. Saiba o que é a varíola do macaco e quais os riscos com o avanço da doença. A segunda reportagem da série sobre livros aborda o impacto da pandemia sobre o mercado editorial. Jovem skatista gaúcha é promessa do esporte que movimenta a Orla do Guaíba neste sábado e domingo. Lançada a nova rodada do auxílio emergencial para profissionais da cultura prejudicados pela pandemia. E os destaques da agenda cultural para o fim de semana. Uma doença rara tem acendido o alerta em todo o mundo pela rápida transmissão. A varíola do macaco que teve os primeiros surtos na África, mas chegou a 16 países fora do continente, inclusive a nossa vizinha argentina. Para saber mais informações sobre essa doença, eu conversei mais cedo com a infectologista do complexo da Santa Casa de Porto Alegre, a Rafaela Mafacioli. Vamos conferir. Doutora, então acho que para a gente entender, qual é a diferença da varíola comum com relação a essa varíola do macaco? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Olá, tudo bom, Fernanda? Então, respondendo a sua pergunta, são doenças semelhantes. Ambas, elas apresentam um quadro de febre, no início dos sintomas, elas apresentam um quadro de febre, um quadro de cansaço, uma prostração. E seguidas de aparecimento de lesões na pele, que são vesículas semelhantes à catapora, à varicela. O que difere delas, uma característica que vem sendo falada é a questão do aumento de linfonodos, os gânglios, o aumento de gânglios, as linfonodos e o megalias. Isso é uma característica que consegue diferir uma da outra. E com relação à transmissão, né, doutora? Tem se falado muito sobre ser rápida essa transmissão, já saiu de vários lugares da origem e já está passando por todo mundo. Realmente é preocupante essa rapidez na transmissão? A gente sabe que ela é menos transmissível que o coronavírus, né? E esses casos, vem sendo estudado o porquê dessa transmissão, o qual a gente sabe que inicialmente aparecia mais na África Ocidental e na região central da África. Então, vem sendo estudado como esses casos chegaram em outros países. No momento, a gente não está num momento de alarme, de pane. No Brasil ainda não foram registrados nenhum caso, né, até o momento. E a Organização Mundial da Saúde, ela acredita que vai ser possível sim conter essa transmissão e não causando um quadro que nem o coronavírus, que foi uma pandemia. A gente viu uma orientação também da Organização Mundial da Saúde orientando, né, as pessoas dando essa indicação de que elas continuassem usando máscara, então, para evitar a transmissão da varíola do macaco. Realmente essa deve ser a medida, assim, mais adotada? O que já se sabe também para tentar impedir, né, que ela se espalhe? Então, a questão do uso da máscara, a máscara, ela vai ser sempre importante numa doença, para conter uma doença respiratória. Como a gente sabe que o caso da varíola também é um caso respiratório, por isso eles dão tanta importância ao uso de máscara, né. Além de tudo, a gente não pode esquecer da higiene de mãos e dos contatos, principalmente quando tiver alguma pessoa doente que esteja contaminada com a varíola do macaco, a gente tem que evitar o contato íntimo, o contato próximo, principalmente na fase que a doença evolui com lesões, né. Essas lesões são um local de muita transmissão, né, encostar nessas lesões seriam as secreções dos fluidos corporais. Precisa realmente ter esse cuidado, né, então, com relação ao contato. E falando ainda do tratamento, né, doutora, a gente, em função da COVID-19, a gente sempre fica com aquela expectativa de uma vacina, né, ou de algum tratamento que dê conta de evitar. Como é que é, nesse caso da varíola, tem alguma vacina para evitar? Ou já há um tratamento, né, que faça com que esses sintomas sejam, então, enfrentados? Então, enquanto o tratamento, a gente sabe que em alguns países já existem um tratamento, porém é um vírus. E a gente sabe que o vírus, ele é tratado basicamente com sintomáticos. A varíola do macaco, ela dura mais ou menos em torno de duas a quatro semanas, até passar a doença. E ela, fizeram um estudo genético na Europa, se eu não me engano foi em Portugal, onde é que eles viram que essa forma, essa variante da varíola do macaco, ela tem uma baixa letalidade, é menos de 1%. E ela é uma doença mais branda, com sintomas mais brandos. Então, ali a gente consegue, apenas usando sintomáticos, o paciente não evoluindo por uma forma grave, a gente consegue aguardar aí o fim da doença, né, nesse período de duas a quatro semanas. Menos mal, né, doutora, que a gente possa ter logo vacina também para essa, né, esse tipo de varíola que a gente está se deparando nesse momento, né. Muito obrigada pela entrevista. A doutora Rafaela, uma faciola infectologista do Complexo Santa Casa, uma boa noite para a senhora. Obrigada, boa noite. Muito importante, né, a gente entender sobre essa doença que já está tão perto da gente, né, por isso nós ouvimos a doutora Rafaela mais cedo. E a gente continua falando de saúde, pois nenhuma morte causada pelo coronavírus foi notificada nas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul. Vamos atualizar os números da pandemia com informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.420.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 39.490 pessoas morreram por causa da doença. Nenhum óbito foi notificado nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 5.830 novos casos. Passa de 30.700 o total de pacientes em acompanhamento com vírus ativo e é de quase 2.350.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em aproximadamente 73%. A pandemia também afetou o mercado editorial e principalmente as livrarias de rua. A concorrência com as vendas online tem desafiado aqueles que ainda investem na compra direta com os livreiros. A gente confere esse tema na segunda reportagem da série produzida pela TV Cachoeira, nossa parceira no centro do Estado. Os números vêm de uma pesquisa encomendada pelo setor livreiro. Uma pesquisa resultante da parceria entre o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Nielsen Bookscan Brasil. Durante a pandemia, o setor teve seus períodos de incertezas e retração. O comparativo dos meses de abril e maio de 2019, antes da pandemia, e de 2020, em plena pandemia, apontou retração no volume de vendas de 33,19%. A imposição do isolamento social por longos períodos, mais tempo em casa e a busca por atividades colocou a leitura de novo na rotina dos brasileiros. Em junho e julho de 2020, o consumo e a aquisição de livros entrou novamente no positivo. Variação de 0,64% em comparação a 2019. A partir daí, os índices seguiram em ascensão. A variação no volume de vendas entre março de 2021 para igual período de 2022 foi de 7,52%. De 4,088,313 exemplares, o salto foi para 4,395,890 livros comercializados no país. O mercado livreiro está aquecido, mas esse gatilho positivo revela um novo perfil e diferentes realidades de quem vende e também de quem compra ou consome livros. As poucas livrarias que restaram em funcionamento estão tendo um movimento muito acentuado. Muito embora hoje a concorrência e a presença das editoras e dos demais players vendendo direto pela internet acaba sendo uma concorrência quase desleal com as livrarias físicas. Mas quem gosta do cheiro do livro, quem gosta de tocar, quem gosta de olhar, quem gosta de ter todo aquele processo de escolha, ou quem ainda não sabe exatamente o que quer ler, essas pessoas ainda optam pela livraria física, pelos espaços presenciais onde podem manusear. Então, o mercado está muito bacana. Aqueles que conseguiram atravessar a pandemia, nesse momento, estão colhendo bons frutos. O mercado livreiro, nesse período, ele amadureceu muito. A qualidade do material impresso é gigantesca, a variedade de opções é gigantesca. Eu acho que vai passar naturalmente pela questão das vendas online. A facilidade de compra pela internet hoje é o grande adversário que os livreiros precisam enfrentar todos os dias. É muito comum as pessoas chegarem até a nossa livraria, olhar um livro e pesquisar na internet para ver se está mais barato. E, às vezes, está. É interessante observar que apenas 10%, 15% dos livros da internet são mais baratos que os livros nas livrarias físicas. Então, é uma ilusão achar que a internet é sempre mais barato. Muitas vezes, não é. Nós temos que descobrir um caminho para que as pessoas desenvolvam e mantenham essa coisa gostosa que é tocar, que é cheirar o livro, que é sentir a textura das páginas e que continuem optando pela livraria física. É preciso observar que o número de pessoas que têm acesso à internet e a possibilidade de compra pela internet ainda é muito pequeno. Então, cabe a nós levar essas pessoas que não confiam ou que não têm acesso para dentro das livrarias ou para os espaços onde tenham livros, como no nosso caso, que procuram fazer feiras de livros em todas as regiões. As feiras de livros de município, esse ano, estão explodindo. Tem muitas acontecendo. E eu acho que nós temos um bom caminho pela frente. E uma notícia triste para o mundo da literatura e da comunicação. Faleceu hoje, em Porto Alegre, o jornalista Davi Coimbra, aos 60 anos. O comunicador estava internado no Hospital Moinhas de Vento, na capital, onde fazia tratamento contra o câncer. Nascido em Porto Alegre, no bairro do IAPI, Davi se formou pela Faculdade de Comunicação da PUC. Trabalhou em diversas redações do Estado, como Correio do Povo, Jornal NH e Correio da Manhã, além do Diário Catarinense e das rádios Guaíba e Eldorado. Na RBS, Davi se destacou na análise do esporte, mas foi também na crônica em jornal que ele expandiu seu público. O texto envolvente e bem-humorado cativou leitores e fez com que ele ganhasse uma legião de fãs, garantindo espaço também no mercado editorial, com uma série de livros que renderam ao escritor ainda mais popularidade. Davi Coimbra era casado e tinha um filho. Na última década, ele viveu entre o Brasil e os Estados Unidos, onde realizava tratamento para um câncer no rim. Eu gosto de viver, sempre gostei. É claro que naquele momento, por exemplo, está passando por dor física, né? Uma dor muito dura, muito inconstante. Mais de um ano sentindo dor, assim, todos os dias, né? E tento fazer as coisas, né? Vivendo e, enfim, continuar com a tua rotina, com a tua vida, né? Isso tudo, às vezes, é uma dureza. Os dez anos de luta contra a doença foram narrados no livro Hoje eu venci o câncer, vencedor do prêmio Assorianos na categoria especial, em 2019. A gente deixa a nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de Davi Coimbra. E em homenagem ao jornalista, a TVE reprisa logo mais, às nove da noite, o programa Frente a Frente, em que ele foi entrevistado, exibido em abril de 2016. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as informações do esporte e da cultura. Em Porto Alegre, céu parcialmente encoberto. No alto do Morro Santa Tereza, neste momento, a temperatura é estável, na casa dos 18 graus. Estamos de volta com a previsão do tempo. A instabilidade predomina no Estado durante o final de semana. Confira no mapa. Um sábado com chuva na Grande Porto Alegre e nos campos de cima da serra. Nas outras áreas, a tendência é de que as pancadas comecem à tarde e as precipitações continuem no domingo. Com a umidade, as temperaturas não sobem muito. Como nos últimos dias, se mantém entre baixas e agradáveis. Na região metropolitana, ventos fracos. Na capital, variação entre 16 e 21 graus. Mínima de 13, máxima chegando aos 18 em Erval. No município de Coronel Bicaco, os termômetros vão dos 14 aos 19 graus. E atenção, o trânsito na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, vai sofrer alterações devido à realização da segunda etapa do Circuito Nacional de Skate neste fim de semana. E a partir das 8 horas dessa noite, já tem mudança. A Avenida Edivaldo Pereira Paiva será bloqueada no sentido Zona Sul, entre a rótula das Cuias e o viaduto Abdias do Nascimento. O Skate Park da Orla vai receber feras do esporte nacional, incluindo o medalhista olímpico Pedro Barros. E uma das promessas da modalidade é nossa. A gauchinha Sofia Godói, de 13 anos, foi chamada para a Seleção Brasileira Júnior de Skate Park. A menina do cabelo com mechas azuis e que sorri pelos olhos brilhantes atrás das lentes, recebeu a gente em casa, em Campo Bom, a 60 quilômetros de Porto Alegre, de molho. Fazendo uma recuperação preventiva depois de uma dezena de quedas nos treinos, tentando desbloquear, como ela diz, uma manobra. Tinha essa manobra que eu caí, né, muito bloqueada. Eu caí assim nos tombos, parei de mandar ela. Tô voltando agora pra colocar, quem sabe, na linha do campeonato. Esses tombinhos que a gente não espera, são os piores, mas faz parte. E pensar que a menina que hoje voa na pista de parque, sequer conseguia ficar sozinha de pé no skate há três anos. Com 10 de idade, tudo começou em 2019, pela curiosidade em brincar com o skate do pai na pista da cidade vizinha, em Sapiranga. Eu nunca tinha subido em cima de um skate, só sentada assim com o meu primo na garagem da minha tia. Daí eu fiquei em cima assim com a mão do meu pai e foi muito legal aquele ventinho na casa. A Sofia foi fisgada pela adrenalina. Começou pela mão do pai e com todo o zelo da mãe. Ela andava de roller quando ela disse, ah, quero andar de skate. Eu disse, por favor, o que tiver de proteção vocês vão usar. Porque ela era uma menina muito retraída, muito envergonhada. E ela começou no skate e, nossa, ela se soltou, ela se encontrou no skate. Daí eu comecei a frequentar ali a pista de Sapiranga. E daí já comecei a fazer aula com o professor, né, pra aprender. Porque é ruim andar sem, tipo, sem saber o que fazer, sabe? Porque, olha, pra cair um tom de skate é facinho. Do mesmo jeito que começou no esporte, sem muita pretensão, ela chegou aos campeonatos. E já em 2021 ficou em terceiro na classificação geral da Liga Nacional Amadora de Bou. Também ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro Feminino. E assim veio a convocação, agora em abril, para a Seleção Brasileira Júnior. Com outras duas meninas e três meninos de até 16 anos. Tem que tentar sempre se sair bem nos campeonatos e agora mais tem que se manter na Seleção, porque todo ano renova. Então, tem uma pressãozinha assim. Como é que vai ser vestir a camiseta amarelinha? Ah, vai ser uma emoção só. Empenho tem de sobra. Por outro lado, os necessários apoiadores, desde o início, colaboram com os equipamentos. Mas para as viagens, hospedagens e treinamentos, o Douglas e a Fernanda precisam vender rifas, pedir pouso e carona e contar com a ajuda dos amigos. Agora com a Seleção, está faltando uma marca que acredite na força transformadora do esporte. O que a gente precisaria hoje seria um patrocínio que chegasse junto, que ajudasse nas viagens. Que hoje, querendo ou não, é o que mais pesa. Eu acho que todo mundo que vê um atleta que está no nível que a Sofia está hoje, né? Claro, a gente falando, a gente é pai, né? Mas é muito gratificante, né? Tu poder estar ajudando um atleta, sabendo que dali tu está tirando alguém. E muitas pessoas se espelham, né? Pois esse gigante no orgulho até se abala ao lembrar que também há momentos difíceis nessa trajetória. A gente entrou nessa numa brincadeira e é difícil falar, porque a gente sabe que a gente passa, né? Estando assim com ela e... A Sofia teve uma queda lá em Sertarina, lá no Campeonato Brasileiro. Estava eu e ela lá, passamos a noite lá, ela honrando de dor lá, a gente fazendo gelo, fazendo compresso, para ela poder participar no domingo, para correr atrás de um sonho. Não é fácil, as pessoas veem as coisas acontecendo, acho que é tudo lindo, mas não sabe o que a gente passa para chegar até lá. Onde fica esse chegar lá, passa pela escola, que a Sofia vai levando junto com a rotina de preparação e treinos. Pelo menos quatro vezes por semana, a família faz o trajeto até Porto Alegre para treinar com o técnico Dinho Rejane, na pista da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Eu treinei muito para chegar na seleção júnior, agora eu vou treinar mais ainda para conseguir chegar na seleção principal. e também nas Olimpíadas. A situação da pandemia melhorou muito, mas ainda há muitos trabalhadores da cultura que estão lidando com os prejuízos desse período de tantas restrições aos eventos. É pensando nesses profissionais que a Prefeitura de Porto Alegre reabriu o período de pedido do auxílio emergencial Giba-Giba. A gente vai saber mais informações sobre essa nova rodada de pagamento do benefício com o secretário adjunto da cultura, Clóvis André da Silva, que está aqui com a gente no estúdio. Que bom tê-lo aqui, secretário. Obrigada por estar conosco desde já, a gente agradece. Então, três mil pessoas foram contempladas nesse primeiro chamamento e agora abre, então, novas vagas. Como é que vai ser esse processo? Bem-vindo. Obrigado. Satisfação estar aqui, sempre trabalhando pela cultura. Três mil e quinhentas pessoas foram pagas, do montante de quatro mil e seiscentas pessoas que nós temos. Nós reabrimos porque nós tínhamos cadraço, primeiramente, de cinco mil inscritos, entre artistas, agentes e técnicos de serviço, pessoas que foram impactadas pela pandemia e abriu essa possibilidade de uma parceria do co-investimento do governo do Estado, onde a Prefeitura entrou com um milhão e recebeu três, formando quatro milhões para poder atender cinco mil esse público que foi beneficiado aí. Então, para poder concluir a política pública, nós reabrimos essas 300 vagas e tão logo sejam preenchidas, a gente termina quando as pessoas ficam na dúvida sobre o prazo. O prazo é esse. Isso é bem importante a gente frisar, que nós anunciamos aqui e a gente não disse, como costuma dizer, quando acaba. Então, o senhor explicou, tem que se inscrever o quanto antes, porque assim que acabarem as vagas, acaba a oportunidade, tem que correr bastante. E mais do que isso, esses cinco mil inscritos, eles vão ser sujeitos de direito para diretriz de outras políticas públicas que não precisam ser emergenciais. Nós temos um cadastro agora, que a Secretaria da Cultura tinha até então, um Kaldir Blanc, 1.500, agora nós já podemos dizer que nós temos 6.500, que são as estatísticas, para a gente poder estar buscando financiamento para atender de outra forma aqueles artistas que precisam retomar suas atividades, porque, como dizem, é auxílio emergencial, mas eles precisam muito mais do que isso para ter dignidade, para voltar à cena, aos palcos, às ruas, que é a nossa vontade, para que a cidade possa ser atrativa de novo, com qualidade de vida. E isso só é possível através dessas intervenções artísticas e culturais. E que bom que a gente está vivendo essa retomada, né? Tivemos o Carnaval, que teve transmissão, inclusive aqui pela TVE. O senhor é muito ativista dessa arte também. E como é que está vendo essa retomada, né, secretário, que é tão importante? O Carnaval foi fantástico do ponto de vista do seu renascimento, né? A Prefeitura, com a parceria privada, com o protagonismo das ligas, como tem que ser. Nós pensamos política pública, e política pública é garantir o fomento, e não o patrocínio, para que a gente possa usar melhor os recursos e seja um ente estruturante e continuado. E o Carnaval terminou de 2022, já começa o de 2023. E esse apoio foi decisivo para retomar a credibilidade, como vocês transmitiram, e puderam atestar, assim como o público em geral, a qualidade do produto que foi entregue. Deixar de pensar apenas no evento, pensar algo estruturante, porque arte e cultura são todos os dias do ano que nós temos. E a nossa secretaria tem focado nisso, tanto na questão de investimento e financiamento interno, quanto privado, né? O próprio edital que está aí aberto, que vai atender 30 mulheres negras do artesanato, com 5 mil reais, uma parceria com Carrefour. O Fundo ProArte, que nós fechamos agora com um montante de um milhão, para atender 49 projetos para eventos descentralizados, fora da região, que são privilegiadas. Mais as emendas também do orçamento participativo. Então, tem investimento muito grande no nosso governo, liderado pelo Sebastião Mello, pelo vice-ficaz do Gomes, que é abrir novos mercados, as empenas cegas, o embelezamento da cidade, valorizando o artista Porto Alegrense. É daqui, é nosso, é do teu jeito. Recuperar, né? Esse período que foi tão difícil, né? Vamos reforçar, então, secretário, quem é que pode se inscrever, né? Pode concorrer a uma dessas vagas aí do auxílio emergencial, que é uma parcela única, né? De 800 reais. As inscrições estão abertas para toda pessoa física, com 18 ou maior de 18 anos, que não tenha carteira assinada, que não seja aposentado, e que não seja servidor público. Aí ela vira sujeito de direito, faz a inscrição, tão logo seja cumprido tudo, cada área tem uma comissão avaliadora, assim como das artes visuais, das artes cênicas, da literatura. E aí a pessoa habilitada, ela já é encaminhada para receber. E se, porventura, faltou algum documento ali, comprobatório, que ficou inelegível, ela recebe um e-mail para poder, em cinco dias, responder. E está contemplado. Respondendo daí, está contemplado. Que bom, né? A gente ter essa recuperação aí da classe artística, né? A gente aqui na TVR recebe muito a classe artística e sabe o quanto foi difícil esse período, né? Muito obrigada pela sua entrevista. O secretário adjunto da Cultura, o Clóvis André da Silva. Obrigada por estar conosco aqui no estúdio e a gente segue acompanhando as atividades aí da cultura. Obrigadão. Obrigado. Nós que agradecemos. Tem Semana Farropia daqui a pouco, tem Porto Alegre em cena. A cidade está pujante, está efervescente de arte e cultura. Assim que é bom, né? Obrigadão, bom fim de... Obrigado. As atrações musicais do final de semana já começam daqui a pouco. Veja os destaques da nossa agenda. O músico Demétrio Xavier entou os cantos do Sudaterra às nove da noite no Café Fonfon. Com voz e violão, o apresentador da FM Cultura mostra um panorama das grandes canções da América Latina e composições próprias. A casa comemora dez anos e com atrações de diferentes estilos. Informações pelo telefone em seu vídeo. A tour Alô Base de Lulu Santos chega a Porto Alegre. O cantor e compositor estará no Auditório Araujuviana hoje e amanhã às nove da noite. No espetáculo, sucessos dos mais de 40 anos da trajetória que consolidou o artista como um dos principais nomes do pop brasileiro. Ingressos pela plataforma em sua tela. No sábado, às nove da noite, tem Surf Music Nacional no Bar Opinião. A banda carioca Seu Cuca traz o show Vamos Correr Pro Mar. O estilo é de letras românticas e bem-humoradas em canções dançantes. O grupo também transita pelo reggae. A Orquestra de Câmara da Ubra vai interpretar clássicos do rock gaúcho. A apresentação acontece no Auditório Araujuviana, domingo, às sete da noite. O espetáculo estreou há uma década. Com o grande sucesso de público, a orquestra outra vez reunirá os principais nomes do gênero no Estado. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um ótimo final de semana e se cuide! Competições, atletas amadores, profissionais e as mais diversas modalidades têm espaço garantido no TV Esportes. De segunda a sábado, sempre ao meio-dia. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A Eletrobras dá o primeiro passo concreto rumo à privatização. As ações da empresa foram ofertadas ao mercado e, se vendidas, devem movimentar mais de 30 bilhões de reais. O amor em família documentado e garantido. No Rio de Janeiro, pais recebem a certidão de nascimento dos filhos que adotaram. É muito amor que minha mãe tem por mim, meu pai e a gente está muito feliz por isso. Ele passou a maior parte da vida no manicômio e transformou o que muitos consideravam loucura em arte. Arthur Bispo do Rosário ganha uma exposição com o que a consciência dele produziu de melhor. Na última reportagem da série especial sobre os 122 anos da Fiocruz, a gente mostra que milhares de pessoas são beneficiadas diretamente pelo trabalho da Fundação. A gente começa essa edição falando sobre o processo de privatização da Eletrobras. Hoje, a companhia deu mais um passo nessa direção e lançou no mercado a oferta de ações. Da companhia, né? Então, olha, sobre esse assunto, quem traz mais detalhes ao vivo para a gente é a Selma Dias. Selma, boa noite. Explica aí para a gente essa novidade. Oi, Catuza e Juliano. Boa noite a vocês, a todos. É isso mesmo, viu? A oferta dessas ações no mercado financeiro é mais um passo do governo rumo à privatização, à desestatização da Eletrobras. O foco é fazer isso por meio de uma capitalização que, nesse caso, nada mais é do que vender participação acionária. Hoje, o governo é sócio majoritário da Eletrobras, tem ali 72% das ações e, com a oferta, deve cair essa participação aí para menos de 45%, inclusive abrindo mão do controle da estatal. No comunicado de hoje, o que foi dito é o seguinte, olha, essas ações, elas serão vendidas simultaneamente aqui no Brasil e no exterior, serão quase 628 milhões de ações primárias, novas ações no mercado e mais de 69 milhões de ações que já circulam, ações secundárias e que estão com o BNDES. O governo soltou ali um cronograma para esse processo de oferta, para essa operação, que deve acontecer em junho e esse cronograma prevê o seguinte, do dia 3 ao dia 8, os investidores interessados vão poder fazer ali a reserva dessas ações. No dia 9, nós teremos a precificação desses ativos e a venda foi pensada efetivamente a partir do dia 13, inclusive com expectativa de movimentar mais de 30 bilhões de reais. A gente sabe que a Eletrobras é uma grande geradora de energia, mais de um terço da energia consumida aqui no Brasil vem da Eletrobras e a expectativa com essa privatização é que a estatal aumente os níveis de investimento e que também se torne mais competitiva no mercado global. Volto com vocês, Catiucia. Obrigada pelas informações, Selma, professor. Ricardo Caldas já está aqui. Boa noite, professor. Vamos comentar então essa capitalização da Petrobras, como o governo está chamando. Qual é a expectativa, professor, para a venda dessas ações que foram anunciadas hoje? Petrobras, né? Isso, desculpa. Boa noite, Catiucia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, a ideia é justamente o que já foi apresentado aqui com a nossa repórter, né? A ideia é justamente aumentar a capitalização da empresa para que ela possa fazer investimentos, se modernizar e, por que não, expandir em novas usinas ou até aumentar as redes de transmissão. No ano passado, nós passamos por uma situação muito delicada, que foi essa questão da crise hídrica, né? Então, esse processo de capitalização que eventualmente pode levar até a transferência de controle ou não, dependendo do interesse também dos investidores, né? faz com que a empresa possa estar mais capitalizada e, portanto, investir mais e, como já foi muito bem colocado, se tornar mais competitiva. Agora, tudo vai depender, e aí, essa questão de estatização, previstação é um pouco mais complexa do que as pessoas pensam, tudo vai depender da situação do mercado e do interesse dos investidores. Por isso que é feito um chamado Roadshow, que nada mais é do que uma apresentação sobre a empresa, seus números, sua capacidade de geração de lucro para atrair investidores. Então, esse Roadshow é fundamental para atrair esses grandes investidores, que são grandes fundos de pensão ou até mesmo empresas da área, para que elas, então, demonstrem interesse nessas ações e, de acordo com esse interesse, é que vai se poder saber qual seria o preço ideal de mercado, que pode até ser uma faixa. Agora, o que é interessante é que, mesmo que não haja, vamos dizer assim, uma venda completa, mesmo que haja uma venda apenas parcial, dessas ações serão colocadas à venda, já ajuda na capitalização da empresa e até na sua restituração e modernização. O senhor fala em grandes investidores, mas é possível, vale lembrar que pessoas também, comuns, podem usar o FGTS para compra, né, professor? Com certeza, né? Quando você coloca a privatização em andamento, aí existem, claro, vários modelos, né? De modo geral, quando o modelo é mais pulverizado, como nesse caso, você dá a possibilidade a investidores, né, de todo mundo participarem, mas, na verdade, assim, o que, é claro que haverá, certamente, uma pulverização de ações, mas, assim, o que realmente interessa aos governos quando eles fazem esses roadshows são os grandes investidores, porque eles compram um volume de ações muito grande. Então, eles é que podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma venda externa. Agora, como eu mencionei, nesse caso, uma venda parcial, né, o quanto você conseguir vender é interessante para capitalizar, porque, como o próprio nome indica, pode acabar não sendo uma privatização, mas, certamente, seria uma capitalização, o que seria uma grande coisa. Obrigada, professor. Bom fim de semana até segunda. Até segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase oito toneladas de maconha no município de Levi-Gasparian, interior do Rio de Janeiro. A droga foi encontrada durante fiscalização na BR-040. A droga estava escondida entre a carga de telhas de amianto de um caminhão que ia de Minas Gerais para a capital fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga seria vendida por um valor superior a 16 milhões de reais. O motorista, a carga e o veículo foram conduzidos à Polícia Judiciária para registro de ocorrência. Esta foi a maior apreensão de maconha no Rio de Janeiro este ano. Quase todo mundo já recebeu uma mensagem no WhatsApp, e-mail ou outra rede social com uma proposta de emprego ou negócio tentadora, que exige pouco e promete ganhos altíssimos. Mas é só uma nova roupagem para o velho estelionato. De acordo com uma pesquisa da empresa PESAF, ou PESAFE, em cinco meses de setembro de 2021 até fevereiro de 2022, foram registradas 608 mil tentativas do golpe falso do emprego no Brasil. A gente teve um pequeno problema, né? Daqui a pouco a gente exibe a reportagem. Vamos seguir, Gil? Vamos, Gil. Mas olha só, se tem um lado perigoso da internet que exige da gente muita atenção, há também um outro lado que ajuda a mudar a realidade e reduzir as diferenças sociais entre quem tem muito e aqueles que tem muito pouco. O projeto Favela, desenvolvido em Belo Horizonte, é um desses exemplos. Após ajudar vários moradores a montar e incrementar seus negócios, o projeto agora vai formar uma turma, uma nova turma de Morrobótica, curso que ensina ferramentas tecnológicas aos jovens locais. Vamos ver na reportagem, essa iniciativa na reportagem da nossa filiada Rede Minas. Não falta criatividade nem disposição. Quem deseja aprender precisa de estrutura e informação. E é aí que entra o Projeto Favela, uma plataforma de educação e aprendizagem colaborativa. Uma forma de conectar boas ideias com oportunidades. Esse tipo de ajuda foi muito importante no planejamento do Sebo do Gueto. O projeto ajudou o Marcelo a entender o mundo dos negócios. Eu entendi que eu pisei num chão que eu sei qual é a minha estrada e essa estrada ela tem um viés comercial, ela tem um viés tecnológico porque nós estamos falando de um aplicativo mas a tecnologia sozinha ela não é ninguém. Existe o aspecto social na missão final da distribuição da democratização da leitura. A plataforma também auxilia no planejamento que é essencial a um negócio. Estar organizado ajuda na captação de recursos e investimentos. O Sebo na internet é só um exemplo de como dominar a tecnologia também é importante para impulsionar novos negócios. E esse é mais um desafio do Favela formar profissionais para a área de tecnologia da informação. Quanto mais gente dominar essa área mais chances de alavancar novos negócios. O projeto Humor Robótica é a porta de entrada para jovens das comunidades que desejam explorar suas habilidades e o potencial econômico do lugar onde vivem. A gente tem essas pessoas dentro da favela dentro da periferia que precisam ter acesso a essas tecnologias para além de toda essa tendência que a gente tem do pessoal começando a aprender a programar a trabalhar com o desenvolvimento de programas de softwares também mas entender também que a gente tem outras tecnologias. Nessa edição o projeto vai contemplar 100 jovens de 14 a 17 anos com atividades online a partir de junho. Os adolescentes receberão um kit incluindo tablet e chip de acesso à internet. Boa ideia não tem endereço. Seja na favela nos grandes centros ou no interior sempre vai ter alguém com uma proposta criativa e que pode virar um empreendimento de sucesso desde que as oportunidades sejam equilibradas para todos. Enquanto isso não acontece os projetos de incentivo são pontes para diminuir a desigualdade. As pessoas precisam